Pausado na rua, banho Babilônia tá muito mal Vimos dois joas, eu fiz a pescar, é fim de semana, só quero arrastar Damas eram bandidas, caras de safadas, duas fingidas Minha feira compram penteira, mas como é bandida, mamãe se espegar Vimos dois jovens, caras de safadas, duas fingidas Caras de safadas, casas de safadas, casas de safadas, casas de safadas Minha feira compram penteira, mas como é bandida, mamãe se esprepar Nas frases, casas de safadas, casas de safadas, casas de safadas Pouco, coça, me pegue, sou sei que me pegue Entrei, 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 entrei no billete, mambo, tava, dente, no mais bem, nós vamos fazer o chão É, 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 eram todas belas, peguei numa delas, não deu pra poder te ficar rastado Ela me esfregava, maluca, rei, afessada, me malatone, faço de escravo Quando me subia, ela também seria, se eu me puxasse, ela também puxava Grande abraço! Tudo jeito, tudo pra brincar, nós vamos ficar Aquela vaidade é como tu quiseres, te vou pra colar, então vamos colar Eu sei que l clutch tem de lo feio, eu vou pra poder, não vou tickets Aqui, mamãe ada que procuro poder dizer, te vou pra colar, então vamos colar Eu sei que l clutch tem de programm Uma feina que kure Cortal tem limão A nota no pé da go anci Podcast Uns coincidam na ícane Du solicitam na ícane Uma feina que kule Cortal tem limão Vamos ao nosso tempo, tá compreendo de mal Quando você me pegaia, sou sempre brilho Amém. Amém.